Tanto que a gente estreou em Pelotas, uma noite em Pelotas e a noite seguinte ia ser em Rio Grande, 7 de abril, Teatro Municipal de Rio Grande, para testar o espetáculo antes de trazer para Porto Alegre. Pelotas, o espetáculo durou 3 horas e 15, mais ou menos, cortamos umas 2, 3 cenas ali, que estavam muito grandes, fomos para Rio Grande, diminuímos uns 10 minutos, aí cortamos mais umas quantas cenas e chegamos em Porto Alegre, o espetáculo tinha umas 2 horas e alguma coisa ainda, mas já estava mais razoável. Estreamos no Higgs, tinha umas 150 pessoas, muitos convidados, foi bem assim, uma quinta-feira, a maioria era convidada, a Rio com 700 lugares, 150, dá uma sensação de... Certo, nota espaço, Brasil. Nota espaço, Brasil. Mas a reação do público foi muito boa, né? Sim. Na sexta-feira já tinha umas 400 pessoas. Eu tipo, caceta, quanta gente entrando em nós lá, contando as contas para pagar, mais 10, Zé. Eu e o Zé ficamos no buraquinho da cortina fazendo contas, mais 10, porque a gente fazia a produção, ficava contando as cabecinhas lá. Sim. E no sábado já lotou. Que legal, cara. Uma semaninha, né? Menos de uma semana já... Lotou e já tinha gente voltando. Domingo, lotou de novo. Segunda-feira, sessão extra. Sim. Aí fizemos uma temporada de quarta, domingo, de 15 semanas, uma coisa assim. Lotava todos os dias e voltava a gente. Deve ser uma satisfação sensacional de vocês, né, cara? Voltava 200 pessoas, não é que voltasse 5, 6, voltava quase, voltava todo mundo. Sim, voltava todo mundo. Até porque o pessoal traz, né? Traz os pais, traz os amigos. Ah, vamos lá ver. Tu vai experimentar. E aquela chamada na TV pegou muito também. Ah, com certeza. E aí a gente fazia em praças, em clubes, ginásios. Aí começamos a ter que usar microfone. No primeiro ano a gente não usava microfone. Porque não tinha como fazer para duas, três mil pessoas com microfone. Chegou num momento do auge que a gente foi fazer uma venda para Campo Bom, com a secretária de Cultura, e ela queria pagar um cachê, sei lá, 10 mil, uma coisa assim. Não, esse cachê é 20 mil. Ah, mas 10 mil, 10 mil. Porque tu vê, o Bruno Marrone vieram por 15 e botaram 4 mil pessoas aqui. Problema deles. Chama eles de novo então. Problema deles. Eu tava bom, chama eles de novo então. Vocês vão botar o quê? 1.500? Eu digo, não, mais. Ela não tava levando muita fé. Vamos botar 4 mil? Olha, capaz de botar. Então vamos botar, eu digo, vamos divulgar que vão ter dois telões ali, botamos dois telões de 8. Sim, se não puder entrar vai ver lá de fora e tal. Um telão é na praça. Mais longe no caso, né? Essa é na praça. Sim. Chegou na noite, tinha mais de 10 mil pessoas na praça. Ah, que massa, cara. E eu tinha uma cena de plateia que eu tinha que atravessar, eu levei quase uma hora para atravessar a plateia, porque são 10 mil pessoas de cadeira de praia para tu brincar e fazer. Claro. Eu cheguei no palco cansado. Chegou no final do espetáculo. Na saída tinha 4 de segurança para cada um de nós sair do palco, que o povo queria sair. Que loucura. Que loucura. Tietagem. Me sentiu. O Bito. O Bito. A gente falou isso de Bito Mania. Bito Mania. Bito Mania. E aí a gente foi fazer em Alvorada, 8 mil pessoas embaixo do Malone. Que loucura. Foi fazer em Eldorado do Sul, 6 mil pessoas. Era qualquer lugar. Era em Rosório, 5, 6 mil pessoas. Botar embaixo da ponte, 5 mil pessoas. A gente vê que emplacou, né? E aí, qualquer cidade pequena no interior, nós ia para o ginásio, era mil e tantas pessoas. Nossa, que legal. A gente fazia grande Porto Alegre. Fizemos 12 temporadas em Caxias. Sério que eu ia perguntar a tempo, né? Quanto tempo ficou, cara, essa movimentação toda? Eu sei que hoje, se pingar de novo, vai todo mundo ver de novo. A gente tem um bom público agora, já não é aquele fenômeno, até porque a partir dos homens de perto surgiu muita coisa nova de humor, popular. Até baseado, né? Na esteira dos homens de perto da popularização surgiu ali os espetáculos que hoje continuam aí porque pegaram a onda da internet, coisa que a gente não soube pegar. Olha, o auge durou uns 6 anos, 6 ou 7 anos. Nossa, é muito tempo. O espetáculo está a 17 anos, a gente faz esporadicamente, assim. A gente até está pensando em fazer um show no Araújo, assim, para receber amigos, fazer aquela coisa, assim, para relembrar alguma cena. Porque a gente não tem mais físico para fazer duas horas de espetáculo naquele ritmo. Claro, claro. Ah, com certeza. Você imagina quando comecei a fazer, eu tinha 43, eu estou com 61. Sim, sim, sim. É. Muda um pouquinho. Não, muda um pouquinho. Com certeza muda um pouquinho. Não, não tem a mesma energia. Todos os espetáculos que eu fiz a partir dali já tem outro tipo de approach com personagem. Sim. Não tem mais loucurada que a gente fazia. Sim, não dá para ficar plantando bananeira do palco, em resumo. Não, não dá. Mas tem espetáculos mais, que se tornaram clássicos, assim, vocês também estão nessas, né, que tem gerações diferentes da família, né? E o pessoal quer mostrar. Talvez o pai viu e o filho não viu. Aí vocês soltam novas datas e, pô, vou te levar para ver lá, que legal que eu vi. Não, é, acontece. Quando a gente fala no Porto Verão, que a gente geralmente faz umas três, quatro apresentações, acontece isso. Enche a casa de novo, né? Mas já tem fôlego para três, quatro, não é aquele fôlego que tinha para... Ok. Não só o espetáculo, os atores também. Sim, sim. Depois de três nós precisamos de uma ambulância na porta para levar os veículos. Direto ao surro.